Eu iniciei a minha vida ferroviária no Senai em 1949 e me formei em 1952. Depois de formado, aí ingressei nas oficinas da Companhia Paulista. E desse modo eu trabalhei 31 anos aí nas oficinas. Encerrei minha carreira em 1979, entrei como aprendiz e saí como mestre-geral das oficinas. E eu tenho, graças a Deus, por tudo isso que passou. E é muita honra para mim ter terminado minha carreira num só lugar, Companhia Paulista. Aqui em Jundiaí, as oficinas aqui eram só locomotivas. Agora, Rio Claro era carros e vagões. E Rio Claro tinha lá um horto florestal muito bonito. Inclusive, até quando os alemães estiveram aqui acompanhando a montagem das locomotivas, eles não conheciam os tipos de eucalipto que nós temos aqui. Então, nós fomos lá ao horto florestal em Rio Claro e eles ficaram abismados de ver não só um tipo de eucalipto, e sim mais de 30, 40 tipos de eucalipto lá. Eles fizeram um álbum com casca de cada tipo de eucalipto para entregar para eles com um presente que eles pediram. Eles ficaram abismados de ver essas coisas. Além desse museu, que tinha uma espécie de um laboratório, se não me falha a memória, isso faz muito tempo que eu me aposentei em 1979, tinha um laboratório em que eles fabricavam também o sabonete eucalipto. E nos trens de passageiros vinha um sabonete líquido feito por eles lá. Inclusive, até a saboneteira, uma saboneteira esférica, que era colocada assim embaixo do espelho, que você mexia, ela virava, desvirava, então vinha um sabonete na sua mão. Isso era feito dentro lá desse laboratório, lá no museu do eucalipto lá em Rio Claro. Em 1967, nós fomos para a Alemanha Oriental, onde foram encomendadas locomotivas diesel da fábrica Liew, L e W. O motor era francês, a parte do equipamento de freio era feita aqui na Cobrasma, no Brasil, e a outra parte toda na Alemanha. E acompanhamos a montagem, mais ou menos, deviam ser 30 ou 36 locomotivas, não me recordo mais. Uma parte veio para a Companhia Paulista de Ferro, antiga, outra parte para a Antiga Mugeana, e outra parte para a Sorocabana. Hoje, é este o estado de parte das locomotivas que vieram da Alemanha na década de 1960, e outras que serviram à ferrovia. Música 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 Música